Música Sei que ao meu coração só lhe resta escolher Os caminhos que a dor sutilmente traçou para me aprisionar Nem me cabe sonhar com o que definhou Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor Eu pensei que nós dois somos bem desiguais Para que martelar, insistir, revisar, tanto faz, tanto fez Eu por mim desisti, me cansei e fugi Eu por mim decretei que fali daí Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés Sei que ao meu coração só lhe resta escolher Os caminhos que a dor sutilmente traçou para me aprisionar Nem me cabe sonhar com o que definhou Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tramas de amor Eu pensei que nós dois somos bem desiguais Para que martelar, insistir, revisar, tanto faz, tanto fez Eu por mim desisti, me cansei e fugi Eu por mim decretei que fali daí Eu jurei para mim não botar nunca mais minhas mãos pelos pés Mas que tanta mentira Eu ando pregando, supondo talvez me enganar Mas que tanta crueza Se em minha certeza é maior do que tudo que há Todas as vezes que eu sonho É você quem me rouba a justeza do sonho É você quem me invade Tem sons e covarde As noites que eu tento, tento dormir bem mais Sei que mais cedo ou mais tarde Eu vou ter que expulsar Todo o mal que você me roubou Custe o que me custar Vou desabudiar Toda dor que você me causou Eu vou me redimir E existir Mas sem ter que ouvir As mentiras mais loucas Que alguém já pregou Neste mundo pra mim Sei que é o meu coração Só lhe resta escolher Os caminhos que a dor Souto lindo dançou Para me aprisionar Nem me cabe sonhar Com o que te fiou Vou me repreender Pra não mais me comer Nessas tramas de amor Pensei que nós dois Somos bem desiguais Para que martelar Insiste em reprisar Tanto faz, tanto fez Eu por mim desisti Me cansei e fugi Eu por mim decretei Que fali daí Eu jurei para mim Não vou cortar nunca mais Minhas mãos pelos pés Mas sei também que o meu coração Não vai querer se culpar Só de humilhação Não vai querer se culpar 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 Eu por mim desisti